Salve, salve, gente bonita do Geração Carnaval, domingo, olha, domingo de carnaval, sem carnaval não é a mesma coisa, não é mesmo meu povo, mas aqui o nosso tamborim, a nossa bateria GC não para, então vamos curtir, vamos curtir o nosso domingão com o nosso top 5. E olha quem voltou, a parceira do canal, a Balbeck Cooperativa, onde a Força e a União realizam sonhos, o sonho da sua casa no litoral e agora olha só, com a grande novidade, o empreendimento Forte Leste em Itaquera, então chegou a sua vez, entre em contato, o número e o site está aqui na descrição, tá certo? E o WhatsApp também, vai falar diretamente comigo, tá? Então ó, se liga! E no top 5 de hoje, nós vamos ver mais 5 puxadores, intérpretes, cantores da avenida, que fazem sucesso, que vocês gostam, os seus comentários, viu? Segundo os comentários de vocês, bora pra mais 5! Top 5 GC Por ordem alfabética, começamos com Bruno Ribas, é isso mesmo! O Bruno Ribas, ele estreou em 2005, na Portela, estreou mal, né amigo? Mas tudo bem, ele fez história, e aqui em 2010, nossa, aqui ele brilhou, hein? Brilhou junto com a Escola do Borel, campeoníssima, campeoníssima, e a partir daí o Bruno Ribas foi só sucesso! Música O que é o meu pecado? O que é nossa mas é que eu tenho que ser Será o marçalado, esse privado O policial, a séria, o que tem a sua vida A santa imprecisa, não se mandou Cuidado, o que se me pode não ser Será o que tem que ser a vida No sonho do meu plano Vai, viva, viva, advancear Viva, 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 viva Não te BTF, não pode não ser O que sua мама tem O seu olhar, onde o O que é nossa mas é O que é nossa mas é E aí vamos para o Gera, esse eu sou fã, Gera fez muita, mas muita história na Dula Isabel, ele já foi intérprete da Imperatriz e na década de 80 ele entra na escola do Morro dos Macacos e junto com ela participa de momentos assim brilhantes que já vimos nesta passarela. Um deles é Raízes que temos resenha aqui, confira lá e o Gera é essa pessoa carismática, gente boa e olha a qualidade, esse tem qualidade na voz, podem ver aí todos os desfiles que Gera puxou, até mesmo os sandas não bons em 92, mas ele competente que é, fez grandes interpretações, viva Gera! E aí! Aqui tá! E aí você! A cela no sal do é-moçóis, quem se encontrou todos os preços em dúvida, que Weid! E aí você! A Lom! Boa noite, boa noite, boa noite Inverno, beleza, brilha, primavera Chegando para te dar Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite Inverno, beleza, brilha, primavera Cores de flores Para ensinar o país Mas dentro de uma louca Esses dois amantes Pelo poder a ferrar O país tem que ir Na luta que atirou Os dois flores Pra lá do céu, só faz poderes Aramear, aramear Agora se pode Música 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 Partimos pro próximo Nosso querido Nego Ele é irmão do Neguinho Da Bejaflo Tem muita gente que não sabe até hoje Pois é Ele foi um dos intérpretes Junto com seu irmão Neguinho Na Bejaflo 84 Já compôs vários Vários sambas vencedores O Nego Você percebe assim como ele é centrado Ele não vai pra avenida pra brincar Ele vai pra interpretar Ele vai pra fazer o melhor dele E ele faz mesmo Esse tem talento de sobra Quem é que não gosta deste homem? Ainda mais puxando samba bom Como esse de 2004 Redição do Império Serrano Aquarela Brasileira Música 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 Depois de atravessar as marcas do povo Assisti em Canambu, cabeça do trem e do palácio Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, que tem cura É tiço de garoa pela cena São Paulo engrandece a nossa terra O leite, o dor do ser poete Tudo é bem, querido, mas O vinho do samba de balcada Tramalando de buracas Que requer muito sentido Brasil, Brasil As camassas mesmadas As coelhas encasadas E o colorido sutil E esse lindo céu é julgadinho Evolvendo a cor do Brasil Lá, 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 lá Eu quero ver todo mundo cantando Lá, 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 lá Lá, 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 lá E o chão, essa maravilha Bateria nossa, viu? É um previsório, ele caiu E um artista no sonho genial Escolheu para esse carnaval E o asfalto como passarela Senhora dela No Brasil, com a manhã parede lá Paz, filha do terra Se caminhando, a máscola Conheci o marco E no Pará E no Pará A ilha de Marajó E a velha plana do Timó Caminhando, aí no portão É um carvaco de um Eu falei, vou nem nos trocar Estava! Estava no oceano Obrigado, meu Deus! Obrigado! Alô, nação Leopolde Ness! E aí, meus amigos Nós vamos para o Preto Joia Ele que gravou Imperatriz Lá em 85 Mas intérprete oficialíssimo Foi em 91 Com o Desfile das Bananas E a partir daí Foi só crescendo Ano a ano E virou uma das paixões Da Imperatriz E do samba O Preto Joia tem páginas Assim, muito Mas muito marcantes Na Imperatriz E na Passarela E ele é um daqueles Que sempre interpreta Rindo e feliz da vida Você nunca viu O Preto Joia de Malmo Pois é Maravilhoso Preto Joia Um abraço Eu me orgulho de ser prato Pra ver mais Oh, oh, oh Pra ver mais Alemogina É Imperatriz É carnaval É soma verdadeiro Eu me orgulho de ser prato Vamos lá, bateria Atravessou o mar Trevendo a invasão a Portugal Segura o papai Que se bacana Tô aqui E toda a família Minha Que sempre passou O tempo passou Tô cedo Porque não precisava se casar Se casou E foi na Áustria Ai, eu sou linda, quero ir Mas José valeu Se gostaria Traia A pena No país Pelado De hoje Pela vontade do rei Pela vontade do rei Marial O Alfaquês Maior da paz E a vida Traia E a vida Maravilha Maravilha O levado se renaçou E o que ele tem? Diamantes São presentes Junta alguém com medalhão Que vacina Que vacina Pra pontinha E casar o teu coração E de lá pra cá E de lá pra cá Só se é brincar E a esperança Tô adorando em contato Como é isso? E de lá pra cá E de lá pra cá Só se é brincar E a esperança Tô adorando em contato O paraíso Vivo doce ao chegar E ao chegar O seu olhar É o que ele tem? É isso que gostou Pô, 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 pô A vergaiz A leopoldina É liberatriz É carnaval É samba verdadeiro Meu orgulho de sembrar A vergaiz Pô, pô, pô A vergaiz A leopoldina É liberatriz É carnaval É samba verdadeiro Meu orgulho de sembrar Atravessou Atravessou Mais É meia da animação A música E pra encerrar Nós vamos encerrar Com o Quinho Ah, esse Quinho É demais, hein Os Cacos Que é só dele A competência Que é só dele A gente sabe Que ele é A cara A cara DNA do Salgueiro Mas ele não começou No Salgueiro, viu Pra quem não sabe Ele começou Na União da Ilha Na década de 80 E no Salgueiro Entrou em 1991 E a partir daí Meus amigos Salgueiro mesmo E foi ele Que interpretou Esse momento aí Esse momento histórico Muito mais do que histórico Do Salgueiro 93 Explode coração Essa vai pra você, Quinho E o Maru Joga saudade Amor Hoje eu vou dar esperança Minha cidade E o Maru Joga saudade E o Maru Joga saudade Amor Hoje eu vou dar esperança Minha cidade E o Maru Joga saudade É em cada lugar Eu faço meu pedido Retrago É fantasias Futura, fortale E avedus Conheço meu espaço É a alegria E também o que já tem É a missão A bondade de futebol Eu vi meu noite a dia Tem baralho da batida Do seu carnaval Candidato federal Coração Na maior Felicidade É lindo É lindo Meu salveio Contagando A bondade de futebol Coração Na maior Felicidade É lindo É lindo Meu salveio Contagando A bondade de futebol Amor Então é isso Esse foi o nosso Top 5 GC Parte 2 Dos intérpretes Puxadores Que são os melhores Temos mais né Brasil Temos 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 muito mais Você vai deixar o seu comentário E a gente vai fazer A parte 3 Ok Galera Não esqueça de assistir o vídeo Da Leão de Nova Iguaçu Que fizemos na sexta-feira Tá tudo de bom Tá Eu se fosse você não perdia O não colou de ontem Com a renascer de Jacaré Paguá 2013 Tem coisas complicadinhas Mas é você que vai decidir E hoje a noite A gente vai fazer Uma live Um bate-bola Com vocês Carnaval Sem carnaval Em abril É a nossa vez Só que fica aquele vazio Porque já era pra todo mundo Estar com os tamborins A postos Mas tudo bem Vida que segue E vambora Um grande abraço Não esqueça A live hoje Às nove da noite Ok Um grande abraço E até a próxima Comecei num bloco Também oriundo da ilha Que era o boi da freguesia Que hoje é o boi da ilha Como ritmista E depois fui pra união da ilha Do governador E fazia Abria os sambas Da união da ilha Fazia tipo um esquenta Na união da ilha Pro grande cantor Que eu era fã incondicional Por ser nascido na ilha Do Haroldo Melodia Pra depois adentrar O Haroldo Cantando com o samba Da época Do ano Houve um namoro Em 1989 Quando eu cantava Festa Profana Eu fui defender um samba No Acadêmico do Salgueiro Aí veio em 1990 Teve novamente uma conversa Aí eu fui pra as fileiras Do então presidente Miro Garcia Que me levou pra Acadêmico do Salgueiro Pra me fazer O meu primeiro carnaval Em 1991 Dois anos depois Com Explode Coração Veio acuminar Esse samba Que é um apelo popular É um dito popular Música Top 5 GC GC